Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero gravar um vídeo provando kiwi pela primeira vez Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para acabar daqui de toda novidade Então, bora lá! Mas antes, produção, toda a vinheta! Então, gente, bora lá! Tá aqui, ó, o kiwi eu nunca provei, sério Minha mãe mandou provar esse, ele tá mais doido, então bora achar É azeda Acho que é azeda Não sei quando eu começo a usar, não sei Gente, fui pra lá pra tirar a casca, tá? E deixa eu tirar esse pedacinho Tá Deixa eu medir Tá bom Naquelas coisas Que eu imaginava ser, né, gente? Mas até que é bom Vou tentar comer tudo Ou seja Tá azedo Deixa eu tirar essa daqui, tá? Isso, gente, daqui tá assim, tá? Que o kiwi, caso, né? E eu não sei se vai mostrar a minha cara Se não tiver mostrando, desculpa Tá Eu vou tirar a casca, né, aqui Gente, ela é bem molinha Molinha mesmo Vou colocar tudo isso duas vezes Não sei se você também que come Que é a primeira vez que eu vou botar Então bora lá Isso, caiu Como eu já me to acho Como eu já me to acho Desculpa, tá sim, tô mastigando Nossa, isso aqui barulho Comece pra cá Ih, tá com casca Bem, não vou comer tudo, tá? Eu não gostei Gostei mais ou menos Mais ou menos Sobeu isso daqui, tá? Sobeu isso E eu não quero mais comer, gente Eu não quero mais comer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Não foi muito bom esse vídeo Mas tá bom Se inscreva no canal E tchau Fui